Tique Liceava enviou 25-bit, só eu que acho o problema minha avó e minha namorada ter o mesmo nome. Toda vez que eu tô comendo ela eu fico lembrando da minha namorada. Não saiu a mensagem de voz aqui, mano. Que porra é essa? Não sei, mano. Não sei o que tá acontecendo. Lives sem moderação é foda. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Obrigado.